Olá, eu sou o Hagazo e estamos aqui com mais Dragon Ball Z Kakarotia Tezerá, pessoal, esse aqui é o episódio número 23. Não viu os vídeos anteriores? Tem um izinho aparecendo aqui em cima pra você poder clicar e ver todos em sequência, ou também no futuro, quer ver a série completa, clica aí. A gente precisa ir pra casa do Mestre Kami no mapa do mundo, mas temos algumas outras coisinhas pra fazer ainda, como Grinto o Saiyaman, então vamos para a cidade SADAM pra gente poder ver o que dá pra fazer. Aproveita esse load pra deixar aquele like mitológico, porque cada like que vocês estão enviando é um de energia pra nossa Jinky Dama, que tá desde o início e ela tá bem grandona e tá tensa de segurar, mas eu vou garantir aqui até o final toda a minha energia. E também se inscrevam no canal botando o botão de se inscrever aqui, divulguem o canal pros amigos, manda like pra todo mundo, fala que você viu um canal mó da hora e vamos lá, pessoal, tem uma questzinha aqui. Quem vai ser essa pessoa aqui? Vocês lembram dessa pessoa? Essa loira que disse, eu disse não. Vamos ver o que ela quer, galera. Parece que tem um cara aqui, tem uma moça, o negócio tá meio cabuloso. Me deixe em paz. Ah, que isso, só tô pedindo o encontro, só isso. Eu disse não? Ei, aquela menina da escola, Herasa, parece estar com problemas. Ah, colega de sala. Herasa tá sendo perseguida por um lunático, o grande Saiyaman e defensor da justiça não vai deixar barato. Não, não vamos mesmo. O grande sedutor Man, episódio de hoje. Ah, meu Deus, que título tenso. Pois tenho que salvar ela. Me deixe, eu vou pedir ajuda. Ó, cara, não tem nariz também não, hein, cara. Esse aqui, se chegar perto da 18, a 18 pode sentir alguma coisa por ele, porque a gente sabe que ela tem uma quedinha pro cara que não tem nariz. Ainda bem que o Curiri já tá 100% casadíssimo com a filhinha, tá com uma família maravilhosa. Só zoeiro, porque realmente o cara não tem nariz, ele tem uns bolotos aqui assim, meio tenso, né? Você é uma gracinha quando fica com raiva. O texto que é cara galanteador, devia ser chamado cara assediador, porque isso é assédio, cara. Você aí, fica longe da senhorita, não está vendo o que incomoda? Quem é você? Sou o grande Saiyaman, defensor da justiça. Agora que eu vi que a gente tá com óculos escuros e a touca. Grande Saiyaman? Que diabos de nome é esse, afinal? E olha pra sua roupa, você tem um parafuso a menos, meu chapa. Pare com isso, não diga mais nada. Você não me assusta. Eu vou mostrar pra você, cara. O cara anda com cápsula de robô, velho. Todo mundo nessa cidade tem, você compra, sei lá, no mercadinho da esquina, cápsula de robô pirata. Tá doido, cara? Todo mundo tem cápsula desses robôzinhos aqui. O cara veio me matar aqui, ó. Me acertar. Eu preciso pegar level para rapidamente e muquiranamente eu poder upar os meus HPs sem precisar usar item, cara. Falando nisso, eu peguei as sementes dos deuses, tá, pessoal? Tenho algumas aqui pra poder usar, mas não quero usar com robôzinho, meca é trefe, né, velho? E aí, amando. O, 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 oi. Cunhou nos písseis, maravilha. Os albôs são apenões, hein, cara? Hum, também quero 85 mil de dano, ele deixou atordoado. Ah, feio. Vai ser assim? Hame, hame. Ah, pronto. Primeiro robô já era. Vamos ver o resto aqui. O outro veio me bater aqui, cara. Eles são 800 e tantos mil de life, cara. Isso é meio intenso, hein? Vamos, Kamehameha, que bola disso. Vamos poder já botar aquele robô ali aonde ele precisa estar. O outro me dá os mísseis aqui. Não vai rolar, não vai rolar. Nada de ataque de míssel. Vazei, peidei isso aí. Muito bem. Errei meu Kamehameha, cara. Como pode? Como pode? Pera aí. Pera aí, vamos passear ele aqui. Porque a gente só tá com um milhão de life, velho. Isso aqui pode ser rapidinho acaba, lá, ó. Nossa HP já tá no vermelho. Porque a gente já entrou pra batalha com o HP mais baixo, né? A gente terminou a última... A última gameplay do outro contra o Trunks. E a gente não recuperou o life. Aí, página dos mísseis. Então a gente ainda tá na pidaíba daquela batalha. De repente rola de descansar em alguma fogueira ou alguma parada assim. Ou então upa level. O que for mais rápido. Mara que a gente up level depois dessa batalha aqui. Olha os robôs tentando matar a gente. Ah! Pagem do ataque, Gohan. Cadê? Maravilha. Vamos que vamos. Essa fase do Gohan é bem lamentável, né, velho? Que leve ele a sério. Ele abandonou o treinamento. Ficou mais relaxado. Precisa voltar a treinar. Rank A aí pra gente. 18.145 de XP. Você tá falando sério? Você acabou com a minha máquina? Que bicho louco. Eu vou dar fora. Ufa, ele finalmente foi embora. Odeio caras assim. Quem gosta de pessoas assim, né, velho? Ei, obrigado por ter me ajudado a cuidar daquele louco. Não precisa agradecer, senhora. É bom ver você que você está em sã e salva. Irasa? Ai, o que a Vidéo tá fazendo aqui? Recebi seu sinal de perigo e vim mais rápido que pute. Tá tudo bem? Você chegou tarde demais, Vidéo. Esse cavaleiro... Qual era mesmo o seu nome? O grande sei lá o quê, né? O defensor da justiça. O grande Saiyaman. Isso, um doido tava me perturbando seriamente. Mas o grande Saiyaman aqui o afugentou. Vidéo, não diga pra ela quem. Você não vai querer que eu revele sua identidade? Certo, eu vou fingir. Ufa, você é demais. Espera um minuto, grande Saiyaman. Já ouvi falar de você. Você é aquele herói de quem todo mundo tá falando, não é? Sim, sou eu. Sua voz é sexy. Você é bem alto. Você parece bem fortão também. Provavelmente me protegeria de qualquer mal intencionado. Eu acho que você deve ser um gatinho embaixo desse capacete. Eu tô usando só uma touca e um óculos escuro, moça. Uau, você viu, grande Saiyaman. Acho que isso faz de você até bom, não? Não, só um pouco sem jeito. E se você for bom em esportes, então me considere bastante interessado. Caraca, a lista dela é sinistro, né, velho? Que que é isso? Eu acho que assim, pra você se interessar por uma pessoa, você tem que chegar pra ela e falar assim. Oi, tudo bem? Meu nome é fulano e eu quero saber se você ajudou o Goku a fazer a Jinkidama. Se ela falar que sim, pode casar. Se falar que não, procure outra. É assim, essa é a estratégia de como conquistar uma mulher por Hagazo 2020. Maravilha, caras. Vamos lá, só me diga que você tem carteira de motorista e será considerado um ótimo namorado em potencial. Caraca, a lista dela é realmente tensa. Então, melhor vai pra dar uma volta, só umazinha. Ok? Vamos esperar por você. Vamos, Videl, aperte o passo. Eita! Continua a quest. Como eu fui parar nessa bagunça? Tá, como o Gohan concluiu o time attack? Ih, rapaz, vamos ter que então pegar e concluir o desafio de carro aqui? Não é possível. Eu poderia simplesmente ir embora, né? Ou não? Onde será que ela está? Olha lá, ela já está me chamando, cara. Meu Deus, que coisa tensa. Vai ser moleza. Deixa eu só pegar esses itens aqui e tal, até porque eu sei voar. Isso, incrível. Vamos que vamos, pessoal. Vamos fazer o time attack aqui, ó. Tá tremendo tudo, velho, a tela. Tá muito louca. Ok, parou. Perdão pela espera. Certo, ele está aqui, mas você não acha que está se jogando muito, Erasa? Só quero ver ele dirigindo um carro, é só isso. É, aqui é o local ideal para dirigir. Ninguém vai incomodar a gente daqui. Na real, eu consigo voar, então eu não vejo sentido em... Saber dirigir é extremamente importante. Você tem que ir para o seu encontro dirigindo, não é? Como eu fui parar nessa bagunça? Vrum, vrum, vamos lá. Ih, rapaz, o grande sedutor meio está na área, mostrando suas habilidades de sedução. 3, 2, 1... Isso aqui é a minha cara de empolgação, porque eu estou tendo que... Dirigir. Opa! Sabe que o Han dirige melhor que o Goku, cara? Será que o filho puxou? Sei lá quem, né? Porque a mãe também acho que não dirige. Ninguém dirige nessa jossa. Vamos lá, pega o turbo. Pega o nitro. Isso, joga uma casquinha na galera. Dá referências aí para o Mario Kart parcial para a gente, cara. Faltam algumas jadas, duzentos e poucos quilômetros por lado. Isso é uma direção completamente perigosa. Mas vamos lá. O time attack. O problema é que a câmera não está me ajudando muito aqui, velho. Então vamos pegar um nitro para cá. Já mirar no nitro ali da frente. E pronto. Maravilha. O bom é que o carro passe em cima dos outros carros sem problema. Então pega aqui. Já pega esse nitro aqui. Olha que delícia. Vamos que vamos. O grande Saiyaman sabe dirigir. E ele é o grande dirigidor-man. Aê, peraí, peraí. Aê, vai, 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 vai. Maravilha, cara. Show de bola. O bom é que o Gohan vai dirigir e falando que adora a natureza, né? Maravilha. Ó, ó, ó. Pegou aqui no cantinho. Maravilha. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. É isso aí, rapaz. Vamos pegar esse outro nitro aqui. Para ver o que dá. Ih, rapaz. Sai porcamente. Não deu muito bem. Mas acho que a gente vai finalizar o nosso time attack. Muito bom. Foi divertido, foi interessante, moça. E agora? Como é que vai ser? Ótimo trabalho. Você parece dirigir cada vez melhor. Tá aí agora. Agora? Então quer dizer que tem mais? Não, bobinho. Vamos testar suas habilidades atléticas. Olha, ele foi forte o suficiente para se levar daquele louco, não é? Então você já deve ter uma ideia do que ele pode fazer. Ele sabe artes marciais, sim. Mas eu quero ver como ele se sai em outros esportes. Tá bom, tá bom. Certo grande Saiyaman vai até o campo da escola a hora de estar. Eu e o Videl esperamos você lá. Eu realmente quero dar um tempo, mas acho que consigo... Não acho que consigo escapar dessa. Coitado do Gohan, cara. E o boy que a Videl está meio que com ciuminhos, velho. Ela está meio que sentindo assim, falando... Não, é o Gohan, eu gosto dele. Você não pode gostar dele. Você já viu o que ele é capaz de fazer. Vamos parar com essa palhaçada. Vamos ver. Então, como a gente é no beisebol, eu acho que agora a gente não vai precisar nos conter, né? Então podemos ir. Vamos que vamos. Ele só precisa me impressionar atleticamente. Gente, até parece que eu ligo para a sua opinião, Erasa. A minha futura esposa está aqui. Videlzinha. É isso aí. Mas vamos lá. Vamos ver qual é. Show de bola. É isso aí. Então, qual é o plano, Erasa? Ah, que tal um pouco de beisebol? Ei, você não é arremessadora oficial da aula de ginástica, Videl? Que tal arremessar a bola para o grande Saiyaman? Ei, garota. Isso que eu estou fazendo aqui. Você sabe que não temos aula hoje, não é? Ah, é você, Sharpner. Ninguém chamou, Sharpner. A gente está aqui para testar as habilidades que esse cara aqui tem. Esse cara? O grande Saiyaman é defensor da justiça. Oi. Grande Saiyaman o quê? Você é o cara que tem todo mundo que está falando? Sim. Então esse é o defensor da justiça de que fala por aí? Não parece grandes coisas. Isso aí. Se estiver procurando um arremessador, já encontraram aqui. Aham. Oh, eu já tinha pedido para a Videl. Eu estou com o tempo livre agora. Por que não posso tentar? Quero ver do que esse defensor da justiça é capaz. Mas seria engraçado fazer esse cara parecer ainda mais panaca do que já é. Ah, está certo. Vai em frente, Sharpner. Alguém aqui liga para o que eu quero? É, vamos nessa. Coitado do Gohan, né, velho? Ok, então. Vamos lá. Grito Saiyaman. Você não vai acertar o... Manda ver! Vai, meu jovem. Vai, vai, vai. Primeiro lançamento. Ok, ok. Maracuva acertou ali. Estou tranquilo. Estou favorável. Vamos para o próximo. Zero quilômetros. Vamos agora, galera. Bom. 13.099 quilômetros, bicho. O que é isso? Oh, ótimo. Nossa. 35.356 quilômetros. Foi para fora da terra. Meu Deus. É de se impressionar. Está doido, bicho. Uau. Eu não acredito que ele rebateu um dos meus arremissos. Claro que rebateu. Ele é o Gohan, era essa? O grande C do Tomei. Que quest foi essa, meu Deus do céu? 206.721. DXP para a gente. Tomara que alguém suba de level. Você também fechou os esportes e é um bom motorista. Realmente, você passou do teste para se tornar meu namorado. Namorado? Desculpa, mas agora é eu. Então, quando vai ser nosso primeiro encontro? Estou livre agora, se quiser. Oh, Erase. Vamos colocar uma aí, minha filha. Ah, então. O quê? Você está querendo dizer que não quer sair comigo? Não é isso? Ou é? Não quer dizer... Erase, acho que ele precisa ir agora. É, isso mesmo. Tem gente precisando de ajuda por aí. Certeza. Eu não posso deixá-las na mão. O quê? Sinto muito, mas é aqui que nos despedimos. Oh, vai sair sem me dar seu número de telefone? Não tem telefone, na verdade. Então, como é que eu vou entrar em contato com você, então? O que está fazendo, grande Siamé? Você não precisa ir para algum lugar? Ela ficou revoltada, cara. Sim, precisa. Olha lá, Deus. Ele se foi. Logo quando eu tinha encontrado o namorado perfeito. Oh, você viu o suspiro da Videl, hein? Videl. Você conhecia ele ou algo assim? O quê? Não, de jeito nenhum. O que faz você achar isso? Bom. É porque parece que vocês dois estão de mau humor nesse exato momento. Não estou. Ela com certeza está. O que tem em você? Tem alguma coisa rolando. Oh, o ciuminho. Ufa, essa foi por pouco. Ainda bem que a Videl chegou para ajudar. Tudo que eu queria é combater o crime. Não fazia ideia que ia acabar num relacionamento. Não, você senta para a gente, galera. 3.850.000 de life. O negócio está cabuloso. Vamos pegar uma parada aqui na praça? Até porque eu tenho que dar uma respirada depois dessa quest bizonha. E agora sim, a gente vai progredir para a próxima quest que está aqui também na vila da Oliveira. Antes da gente ir para a casa do Cumbia e avisar para todo mundo que o Goku está chegando, velho. Ele vai voltar à vida por um dia. Olha só quem está ali, menino caos e a fazenda. Será que essa é a fazenda do Tenshinhan, cara? Eu sei lá. Eu vou chegar aqui. Olha lá, a vovó Orinol está ali também. Que maravilha. Eu vou chegar aqui e vou pegar um pouco dessa colinta aqui para mim também, velho. Ó, cenoura de alta qualidade. Que maravilha, que felicidade. Deixa eu ver do lado de cá o que eu vou coletar. Achamos uma lembrança ali. Que interessante também, velho. Pera aí, só terminar de coletar cenouras de alta qualidade aqui. Vamos ver que lembrança é essa, pessoal. Cocu, Bulma e Ulong vão à cidade para encontrar combustível, uma muda de roupa e outros suprimentos, mas percebem algo esquisito quando chegam. Os habitantes da cidade ficam assustados com a roupa de coelhinha de Bulma e o grupo descobre que ela foi confundida com um membro da família dos coelhos, que está aterrorizando a cidade. Cocu dá cabo dos capangas da família, mas eles apelam ao líder, o chefe coelho. O líder da família dos coelhos usa seu poder especial para transformar Bulma em cenoura. Meu Deus, Dragobol era esquisito. Você deve conseguir encontrar... Ah, tá, Bulma está falando, achei que ela ia estar reagindo ao fato de que ela se transformou em cenoura em algum momento, mas não. O Caos está aqui, galera. Vamos conversar com ele, muito tempo sem vê-lo. Caos! O que foi? Você queria alguma coisa? Ah, parece que o Tenshinhan não está aqui. É melhor falar com o Caos. Ok, Gohan chega para falar com o Tenshinhan sobre o torneio das artes marciais, mas ele encontra Caos preocupado com outra coisa. Caos ou campeão, o episódio de hoje. Queria contar para você sobre o torneio de artes marciais e a volta do meu pai. Ah, tá bom. A propósito, cadê o Tenshinhan? Eu não estou sentindo o Ki dele. Tenshinhan? Ele saiu para treinar sozinho, ele deve estar escondendo o Ki para meditar. Entendi, eu não estou acostumado a ver vocês separados um do outro. Algum problema? Você acha que o Tenshinhan precisa de mim por perto? O Tenshinhan vai continuar ficando cada vez mais forte, mas eu não vou conseguir acompanhar o ritmo dele. Acho que ele ficaria melhor sem mim. Não, isso não é verdade. Caos! O que houve? Mais cervos estão fazendo um estrago nos campos. Eles são muitos. Será que você pode nos ajudar a dar um jeito neles? É claro que vamos recompensar os seus esforços. Pode deixar. Sério? Muito obrigado. Também posso ajudar. Tá, então vamos nos separar. Voltamos com vocês, vocês só precisam dar um jeito em alguns. Gohan, você cuida da área sul da aldeia, eu cuido do resto. Claro. Vamos lá, vamos lá, vamos ver qual é, velho. Será que vai marcar para a gente? Como Gohan cuide do cervo que está bagunçando a fazenda. É marcar do lado de lá, vamos até ele. Porque sem bagunça na fazenda, velho. Não tolero cervos bagunceiros. Aparentemente eles estão nessa área, galera. Tem um dinossauro ali. Acredito que não seja isso. Vamos procurar. Onde tem esse? Tem um cervo aqui, ó. Você está fazendo bagunça, Bambi? Toma isso. Maravilha. Vai. Morreu já? Ah, então a gente bateu em 10 cervos diferentes. Ok. O segundo se foi. E o décimo também. Ufa. Acho que agora está bom. Melhor ir ver o caos. Vamos ver. Tomara que o caos não tenha morrido para o cervo, velho. Gohan, volte e fale com o caos. E aí, caos. Como é que está? Será que terminou? Foi de boa? Como é que está? Já dei conta da minha parte. Eu também. Obrigado aos dois. Vocês quebraram um galhão. Não é muito, mas podem ficar. Você recebeu 5.000 zen. Cenoura de alta qualidade. Nós sabemos que podemos contar com você a qualquer hora. O caos ajuda vocês sempre? Sim, é claro. O telecinese dele é muito útil para mudar os animais de lugar e ajudar na fazenda. Não faço nada de especial. Só ajudo como posso. Ia, ia. Bom, você pode achar que não é grande coisa, mas a gente estaria perdido sem você. Ah. Ele está certo. Você tem muitas habilidades especiais. Tem Shinhan? Obrigado. Também sou muito grato a você, caos. É por causa do seu esforço que eu posso me concentrar no treinamento. Eu ajudo mesmo tanto assim? Ah. Com certeza. Não seria quem eu sou hoje se não fosse por você. Não é por se sentir mais fraco que você deve desistir. Olha o meu caso. Eu não sou páreo para os Saiyajins, mas eu continuo treinando, não é? Sim, ele continua treinando e falando que não há nada que ele pode fazer. Mas, é, continua treinando. Se você acha que é forte o bastante, podemos treinar juntos. Juntos? Isso, juntos. Tudo bem, eu vou me esforçar no máximo, Tejihan. Obrigado pela ajuda, Gohan. Ah, não foi trabalho nenhum. É bom ver que você está se sentindo melhor. Valeu, eu vou continuar dando o meu melhor. Eu tenho que acompanhar o seu ritmo. Ótimo, eu vou continuar me esforçando também. Vamos ficar mais fortes juntos. Aê! Caos está mó feliz. Maravilha. Show de bola, 215.027 de XP para nós. Que alegria. Não explode não, hein, caos. Porque a gente precisa de você. Você está vendo? Até as pessoas que se acham fracas ajudam em alguma coisa. Se elas são úteis para alguma coisa. Bela lição aqui. Agora sim, pessoal, eu acho que não temos mais nada a fazer com o Greto ou Saiyaman. E quando a gente não tem mais Sides, a gente pode vir aqui na casa do Kami avisar a galera que o Goku está chegando. Chega o Mestre Kami e os outros que o Goku vai voltar por um dia. Oi, gente. Ó, tem uma galera aqui. Tá a família inteira do Kuririn. Que maravilha. Até o Kuririn, cara. Você tem mais uma galera. Porque o Goku, o Goku, o Rui e o Vegeta, tem uma razão a gente. Você tem uma razão deGBA. Você tem probablyá que ganhar uma R$5,005,005. Você tem que ganhar uma R$5,005,005. Você tem que ganhar uma R$5,005,005. Você tem que ganhar uma R$5,005,005. Ah, a 18 falando Eu vou participar desse negócio pra ontem Aê Marron Mamãe e papai vão dar duro Para ganhar muito dinheiro, ok Ela é muito bonitinha, né, velho Que isso, cara Irada Você não tem noção de estilo, Curirinha É verdade Muito bem Avisamos pra galera, velho Vamos lá, plataforma celeste do Camisama Porque aí a gente tem que fofocar pra todo mundo Mas antes Temos algo a fazer aqui A 18 tá com problemas, cara Que tá rolando Ah, que novidade Você não costuma suspirar assim, 18 O que houve? É, é o Curirinha Curirinha? O que será que tá acontecendo? Espero não incomodar se pedir mais informações A Androide 18 tá muito preocupada com alguma coisa Androide Ansioso Episódio de hoje Ano O que tá acontecendo com o Curirinha? Bom, ele andou procurando trabalho recentemente Agora que não tem por que lutar Ele precisa encontrar um emprego fixo Mas tudo o que ele fez até agora Envolvia artes marciais Então ele não tem experiência E por causa disso ele não tem recebido ofertas Ele tá bem deprimido Uau, é Parece do Lisa É estranho ver ele assim Eu preciso fazer alguma coisa pra deixá-lo animado Uau, você é uma esposa bem preocupada, 18 Não me entenda mal Ele precisa voltar a ficar alegre pela marrom Não por mim Pouco me importa se ele está deprimido Na verdade ele está me irritando Né? Aham Enfim Quero que você tente tirar ele da sarjeta Ideias? O que? Aham, vejamos Sério? Isso é tudo que tá incomodando ele? Puma? Pensei em fazer uma visitinha Mas parece que você tá ocupada Se preocupando com o maridão Quem está preocupada é a marrom Não sou eu não Tá certo Na verdade eu tô com ciúmes de você O meu marido patético Não quer nem saber de trabalhar Ela só igualzinha a minha mãe Sempre incomodando meu pai Por não ter um emprego Se quiser, a minha opinião A melhor forma de animá-lo É pelo estômago Pelo estômago? Isso mesmo Sempre que o treinamento do Vegeta vai bem Ele dá um tremendo piti Então pra deixar ele mais calmo Eu dou uma comida bem gostosa e pronto Ele volta ao normal Normal é Nem o normal do Vegeta é lá muito animado Se isso não prova que os homens são simples Não sei o que mais pode A ideia é boa e tal Mas eu não sou uma boa cozinheira Sem problema Meu pai pode criar um robô que cozinhe pra você É só dizer o que quer fazer E ele arruma tudo rapidinho Você pode fazer isso? Bom, sim Mas você tem que providenciar os produtos Os melhores pratos exigem os melhores ingredientes E bom que o Gohan tá aqui Ele pode te ajudar com isso O quê? Eu? Isso deve ser simples pra você, certo? Por favor, Gohan É pelo curirinho Muito bem Eu ajudo Tá Carne de coelho congelada Cebola de alta qualidade Camarão de rio Se bobear a gente tem tudo, cara Não sei Eu peguei bastante carne de coelho congelada Naquela época Que a gente precisou pegar pro oitavo Então vamos ver, ó Como Gohan reúne os ingredientes Que Andrade precisa Aí, ó Tem tudo Ah, moleque Tá pronto, ó Já tá aqui no bolso, moça Não tem o que ficar procurando nem nada Porque eu já procurei Ah, não Voltei com os ingredientes Na verdade eu nem saí Você entregou o item Excelente Temos todos aqui O robô já tá no avião Vindo pra cá É isso, 18 Mal posso esperar pra ver os pratos Que ele consegue fazer Sim O que houve? Ela tá assim faz um tempo Enfim, vamos colocar isso no robô Pra ele cozinhar pra gente Certo, isso deve animar o curirinho Espera aí O que foi? Algo errado? Pode colocar esses temperos São os favoritos do curirinho Entendi Ele precisa do ingrediente mágico Amor Olha só você, 18 Conhece o seu marido também Isso faz alguma diferença? Quer dizer, comida é comida, certo? É, disse o cara que tava reclamando Que não tinha comida boa Lá na sala do Kamisama Sabe, Gohan Eu esperava uma resposta assim Do seu pai Mas não de você Talvez você tenha muito de saiyajin Você, afinal Bom, acho que temos tudo Então tá na hora de testar Essa belezinha Muito bem, pessoal Essa quest foi muito boa 206 mil de XP Mais uma de receita De carne super nobre Mais medalha de Tamo tinindo E fazer o curirinho ficar feliz, inclusive Ah lá Medalha da Android 18 Que delícia, cara Ela tem 12 de ataque 19 de comida 18 de desenvolvimento 19 de velho tanado Caraca, ela é bem boa, velho Medalhazinha dela tá Supimpa Isso foi perfeito Amei tudo Gostava maravilhoso Obrigado, 18 Me sinto novo homem Ótimo E como novo homem Você tem que correr E achar logo um trabalho Pode deixar Cara, essa comida Foi de outro mundo Ufa Bom, tudo resolvido Tomara que o curirinho encontre logo um bom trabalho Melhor eu me apressar Valeu, pessoal Obrigado pela presença aí de vocês Agora eu vou lá contar pro Piccolo Tchau Fale pro Piccolo Sobre o retorno de Goku Até o Dendê se anima Tomara, né, velho Sempre que eu venho aqui Ó, agora tem um desse aqui Colorido também Que beleza Tem dois Legal Chegamos Olha o Dendê Que gigantão, cara Que maravilha Nem lembrava que ele tinha crescido assim E aí Então, eu acho que é interessante, né? De certo? Ok, vamos lá. O que você vai fazer? Não, eu não vou sair. Eu não tenho que sair. Eu não tenho que sair. Então, o que é isso? O que é isso? Eu não sei. Eu acho que isso é legal. Eu não sei. Ninguém deu apoio para a roupa do Gohan, cara. Isso é muito triste. Isso me lembra quando eu falei que eu ia fazer um canal no YouTube. Ninguém me deu apoio. Tudo falava nas... Canal no YouTube, credo. Que tranqueira. Beleza, galera. 680.528 de XP para nós. Sub de level. Não. Vamos ter que falar para a Titi, velho. Vamos ter que falar para a Titi, velho. O Gohan vai conhecer o seu pai. Que maravilha, bicho. É isso aí. Muito bom. Show de bola. Nem o Assay do Bicho parar de nos atrapalhar. Vamos falar para a Titi, que inclusive eu ia ter sido a primeira para a gente avisar, né? Mas avisamos por último. Estou de olho nisso aí. Ah, é? Ih, a gente nem pediu a Titi para participar, né? Ah, preciso dar o tempo para os estudos e consertar para os treinos. Afinal de contas, a gente... Deu uma bobeada leve aí por anos, né? Aposto que o Goku não envelheceu nada, mas eu fiquei um caco. Você vai participar aí, é bom que você me ganhe, tá bom filho? Se não, não volte para essa casa. Você não treinou, né, meu jovem? Será que eles não vão participar não, Goten e o Trunks? No dia seguinte. Ah, trocava de roupa. Ah, eu vou começar de começar. Não, mas não. Gatou. Ah, então eu vou ser um super saiyajin. Ah, eu vou ser um super saiyajin. Ah, vai. Ah, tá bom, vamos! O meu irmão só é que é um maluco. Eu também, não? Ah, eu vou ser um super saiyajin. Ah, é que ele é um super saiyajin. Ah, você não tem que ser um maluco. Tá louco, bicho! O cara aprendeu o mais novo que todo mundo, tá sete anos só, velho! Coteizinho aprendeu do nada! Gostei do nosso novo uniforme! Nossa senhora! Manda um coteiro pra dar um passeio no outro mundo! Com esses ataques aqui! Três milhões de lives pro Goten, né, velho? Voltamos a lutar contra o nosso irmão aí, dessa vez Super Saiyajin! Nossa, afundamos o Goten de novo! Que delícia! Essa roupa é muito melhor que a do Great Saiyajin, velho! Ó, ó! Aí sim, hein! Boa, boa! Já vamos chegar por trás com o voo Super Dragão! Ele conseguiu o ataque! Boa, só falta mais dois bilhões de lives pro Goten! Pera aí que eu não tenho energia pra nada! Ah! Ó, da hora, velho! O Trunks também acho que virou Super Saiyajin, né? O Trunks acho que é um ano mais velho que o Goten! Ele já tava bebezinho lá na Saga do Céu! E o Goten nasceu logo em seguida! Um ano e pouquinho! Se a gente for pensar, né? Muito boa, muito boa lá! O Trunks é mais hot do que eu! Nós brincamos de luta às vezes! A brincadeira de luta desses dois deve ser fantástica, né, velho? E toma muito cuidado pra não destruir o planeta nessa brincadeira toda! Que os caras ficam soltando um golpe um no outro aí e tal! E você achando que sua briga de lute era massa! Os caras aqui soltam poder um no outro! Toma aí, Goten! Ó, ó! Vó de voo Super do Dragão! Ih, rapaz! Não tem energia pra nada, mas... Gastei tudo com a tia! Pera aí, Goten! Ah! Esses golpes são bons, mas eles gastam bastante Ki, né, velho? Então, a gente tem que ficar ligadão! Errei o Kabe-Rame-A, velho! Então pode! Temos que ficar ligadões! Porque o Ki pode acabar rapidinho! Não dá pra espamar agora pra eu! Para de me bater, cara! Eu tô querendo usar meu... Calma aí, Sukoten! Até sem inimigo é legal, né, velho? Porque a gente não tem inimigo por enquanto, mas a gente tá treinando em família! Pronto! Uma finalização! Lendária, hein! Só pro nosso treinamento, Goten! Uma super finalização pra gente, tá? Ranked 1.38.000 de XP! Subimos de level maravilha! Level 60, um delicioso aí pra gente! Vamos lá! É verdade! A gente te lembra! Tá bom! Que beleza, né? Maravilha! Ó a Fidel, cara! Tem certeza que não vai me chamar o Gorham pra sair! Caramba! Caramba! É melhor não tentar nada com o meu Gorhamzinho, ouviu bem? A cara dela, velho! A cara dela, velho! Muito bem, vamos lá, vamos lá! Calma aí, chegando o treino, o que a gente faz? Vamos treinar! Parece eu, quando eu vou comer! Terminei de comer, o que eu vou fazer? Vou comer! Exatamente! E aí, eu vou comer! Ah, ah! Ah? Fala, o cara que ficou com um cabelo gigante antes de ficar apresentado para os E.T. Ela ficou... Ela ficou vermelha. É tudo a família do Goku mesmo, velho. No dia seguinte! Ó, cortou o cabelo. Aê! Ganhamos o empréstimo da Videl. Olha só que maravilhoso. Ela tem 15 de comida, 12 de treinamento, 7 velho tarada e 7 aventureira. Muito bem. E 6 Guerreiro Z. Nada que a gente possa dar uma upada depois. Uou! Vegeta e Trunks estavam se preparando para o torneio também, treinando sob condições árduas dentro da Câmara de Gravidade da Cooperação Cápsula. 150 vezes. Passou o quê? Olha! As crianças de hoje em dia são mais evoluídas, né? Trunks. Trunks. O que é isso? Vira Super Saiyajin, virou moda. Agora qualquer um vira. Eu gastei minha vida inteira para poder fazer isso. E agora qualquer criança desse velho. Eu estou revoltado. É isso aí. Como vai chegar? Até que. É. Tá acontecendo. Bom. Oh, que legal. Ah, Goten dando tchauzinho Agora que já resolvemos isso Uhul Resultado da história Tem aí um ranquezinho Ah, maroto, a gente não tava no nosso melhor Mas também não tava no nosso pior, poderia ser horrível Temos vários itens aí para a nossa comunidade E, eita E aí O que é isso? Tenkaiti Budokai Ah, hein? Vamos! Vamos lá, meu querido! É isso aí, 139.713 Budokai é muito divertido, mas quando eu estou com o meu pai, eu estou muito divertindo. Eu já me engano, e eu acho que é muito louco, né? E você vai com essa roupa aí, é isso mesmo. Maravilha, cara. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Temos sides na Arena do Torneio de Artes Marciais para fazer, mas tudo isso indica que precisamos ir para lá. Então, vamos! Bate a Arena do Torneio de Artes Marciais. Olha só que da hora, no meio da cidade, inclusive. Isso é meio perigoso, hein, velho? Vai soltar com a merra, merra a roda aqui, ó. Ó, que legal. Bem legal a Arena. E eu bati na cara ali. Olha lá! Tem uma lembrança ali, provavelmente a lembrança de quando o Goku participou. Vamos falar com esse cara aqui. Esse cara parece um narrador, velho. Oi! É o anunciador mesmo. Espera! Espera, você aí! Hã? O que foi? Que bom que você veio. Queria pedir um favorzão, você me ajuda? Tá, o louco todo tem o pedido urgente. Corra até ele para descobrir o que é. Bons e velhos tempos, episódio de hoje. Ah, no... Sim, claro. Faça o que for possível, mas por que eu? Essa roupa, esse seu carisma... Você é o Goku, não é? E? Ah, é... Eu sou o Gohan, o Goku é meu pai. É? Hã? Na verdade, você é igual a ele, mas é jovem demais para ser ele. Ah, entendi. Ele e aquela lutadora anônima devem ter se casado e você é o filho deles. Ah, quem é você? Ih, ah... Anunciador do torneio de artes marciais. Anunciador do torneio de artes marciais. Eu gostei que a função dele e o nome dele são a mesma coisa, né, cara? Ele não tem nome, ele é só o anunciador do torneio de artes marciais. Manda um oi para esse cara aí nos comentários. Ah, meu desculpa, eu sou o locutor do torneio de artes marciais. Ah, é? Eu vou participar do próximo torneio de artes marciais. Quanto? Sério? Quer dizer que o Goku também vai? Claro, meu pai vai estar lá também. Que dia fabuloso, mas posso esperar para vê-lo lutar de novo. Os participantes que tivemos depois dele foram, ah, bem, terríveis. Uau, tão mal assim, é? Se você fosse o Goku, eu pediria para você participar do torneio. Goku e os amigos dele sempre fazem apresentações de deixar o público de cabelo em pé. Ah, tudo bem, agora entendi. Espere um segundo. Só para ter certeza, vocês não ficaram mais fracos, não foi? Não ficaram, certo? Acho que não. Desculpa, eu acho que eu estou sendo meio ansioso. Mas ainda preciso me certificar. Se importa de me mostrar a sua força? Claro que sim, mas como eu faço isso? Ótima pergunta. Vejamos. Hã? O que houve? Vamos assim, o que houve? Vai atrás dele. É um robô eluquecido criando o maior caos. O quê? Tem algum idiota tentando colocá-lo no torneio das artes marciais. Mas os robôs não podem competir. Sim, ele foi recusado na recepção. Mas chega de falar disso. Aquela coisa perdeu o controle e enlouqueceu. Nada consegue detê-lo. Cadê o robô agora? Aquela coisa ficou correndo atrás de mim? Acho que já deve estar lá na frente. Entendi, valeu. Eu cuido do robô. Tenho certeza, ele pareceu bem perigoso. Ah, eu vou ficar bem, já volto. Tranquilo, calmo, serelepe. Cadê o robô, velho? Tá mostrando aquela história aí na frente. Então vamos chegar lá e resolver essa treta aí enquanto a galera tá toda se reunindo para assistir ao torneio de artes marciais. E com a presença do Goku, inclusive. Todo mundo antecipadamente esperando. Ah, só pode ser isso. Tá muito perto da cidade. Eu tenho que levar ela pra outro lugar. Ah, teve luta. Achei que não ia ter luta dessa vez. Caraca, o robô tem um milhão de life, velho. Aproveitar que ele tava se explodindo ali. Um milhão ainda, hein? Vamos bater. Vamos ter um robôzinho só, então. Vamos ter que fechar ele. Eita, meu golpe, cara. Não pode errar golpe. É, fugir lindamente. Calma. Eu não quero perder life como o Kuram, velho. Ah, foi só falar, né? Que bom. Ah, sem conta ele é guiado. Que delícia. Que felicidade. Que alegria. Vamos ficar mehamehado agora. Beleza. 300 mil aí de dano. Vamos continuar batendo, porque esse robô tá meio fracassado aí pra gente. Pronto. É o seu fim. E aquele rank S maravilhoso. Não teve finalização incrível dessa vez? Ok. Robô finalizado, galera. Isso resolve. Melhor voltar. Será que vai voltar pra gente diretamente pro... Aê, anunciador. Você resolviu o problema com o robô? Sim, ele não durou nada. Nenhuma surpresa. Afinal de contas, você é o filho do Goku. Mal posso esperar pra vê-lo no torneio. Vou torcer por você. Tá bom. Aê, galera. Temos a torcida do narrador aí também. Será que a gente vai conseguir o emblema dele? Ia ser da hora, né? O emblema do locutor. Yes, conseguimos. Aê. 18 de velho tarado. Meu Deus do céu, cara. Subiu de level, inclusive, maravilha. Level 62. Foi bom. Que é um level a mais pra gente poder participar do torneio de artes marciais. Aproveitando que a gente já tá aqui. Eu vou pegar aqui, ó. No meio da parada e pegar uma lembrança. Que a gente já tinha encontrado quando tava passando aqui. Pra gente poder dar uma lida, ó. Goku e Piccolo Jr. enfrentam-se na final do 23º torneio de artes marciais. Piccolo Jr. revela-se a encarnação do próprio Piccolo Daimao, causando pânico generalizado na arena. Kaimi Samar se disfarce e entra na competição esperando matar Piccolo Jr. Infelizmente, matá-lo seria matar a si próprio. Esperando evitar essa situação, Goku continua a lutar. Interessante isso. Muito interessante. Vamos aqui na portinha porque tem treta pra acontecer. Mas eu acho que tem mais uma lembrança aqui, ó. Vamos vê-la. Finalmente, chega o dia do torneio de artes marciais. Goku e Kuririn agora têm a chance de pôr em prática seu treinamento. Goku encontra Bulma, Fuau, Ulong e Yantia, que treinou sozinho nas montanhas. O Mestre Kami dá aos seus alunos uniformes especiais para mostrar que eles pertencem à escola Tartaruga. Os meninos agora estão prontos para entrar no torneio. Que legal, velho. Muita nostalgia, né? Muito aconteceu desde então. Ok, gente. Agora é a hora. Não estou esquecendo nada. Não estou esquecendo nada. Se continuar, não poderá fazer o seguinte. E até concluir o jogo. Pedir pra Titi fazer com o pessoal... Uai, até concluir o jogo? Pedir pra Bulma construir robôs, carros planadores e apresentar o progresso do manual de treinamento pro Mestre Kami. Que loucura, bicho. Tudo pronto, então. Acho que eu estou pronto. Certo. Ah, ele está falando. Que intimidador, velho. Você não vai poder fazer essas coisas antes de terminar o jogo. Ah, está pronto. Gohan, você foi muito tarde, não é? Ah. Ah, desculpe. Porém, você é uma pessoa incrível, não é? É verdade, né? Ah, muito triste. Tem até um homem bicho ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, cara, o Kuriri foi o primeiro a chorar, velho. Não, cadê a Titi? Cadê? Ah, o Yantia também. Ah, que maneiro, cara. Ah, que bonitinho. Tadinho, velho. O que é isso, vovó? Obrigado, vovó. Valeu. É isso aí. Cara, que da hora essa ser toda. Nós estamos aqui, né? As crianças não vão participar, não, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis pessoas, velho. Cara, essas crianças musculosas me deixam muito bolado, cara. O menino todo talhado, assim, inventando o seu sete anos. Cabelinho pra cima, virando super saiadinho, usando energia. Oh! A gente agora vai jogar com o Gotei, cara. Vá até onde o Trunks está. Fala aí, Trunks. Olha o Yantia aí, ó. Super apresentável, ó. Quem diria, né? O Logo, o Mestre Kami. Cadê o Trunks, velho? Ah, agora que eu vi. Passei por ele. Ah, Gotei! Vá, olha aí, tem várias escolas que estão lá. Sim. Vamos lá, vamos comprar alguma coisa para o meu pai. É isso aí. Vamos lá, primeiro, vamos ver. Sim, sim. O quê? O que é lá? Ah, espera aí! Então, que dinheiro vocês vão comprar presente pra mãe de vocês, gente? Eu quero saber e as pessoas também estão muito loucas. Tá. Fireball Trunks, o torneio das artes marciais, começa. Galera, só dá uma olhada aqui, pra você prestar muita atenção. Beleza. Eu não queria começar o torneio nessa gameplay, não. E eu não sei se vai começar. Então, vamos deixar pra gente fazer a próxima gameplay aí com o torneio e o que mais a gente tiver. Toma aí de gotem. E é isso aí. E legal ver que a gente controla ele também, até porque a gente controla aí outros guerreiros. E eu acho que vai ter o Gotenks e enfim, né? Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like porque o torneio tá chegando aí. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Ativa o sino da notificação pra você ser notificado mais tempo. É que a gente faz vídeo 10 da manhã e 6 da tarde. Então, esteja aqui pra poder curtir com a gente, beleza? Me segue no Twitter, no Instagram, na Twitch, no YouTube e também em uma que eu esqueci. Provavelmente o Facebook. É só você procurar por Agazo lá, que a gente é Agazo em todas as redes sociais. E aí se o YouTube explodir, a gente tem outros lugares pra fazer contato. Fora que tem um conteúdo diferenciado nessas outras redes que não está aqui no YouTube, beleza? Grande abraço e valeu. E continua assistindo os vídeos do canal que estão aparecendo aqui. Tchau!